Na questão da aplicação ao sistema financeiro, da regulação das big techs, uma questão que sempre aparece é como o regulador tem que equilibrar a regulação dos bancos, das fintechs e da big tech. Agora vem o debate bancos e fintechs já vinha, acho que há um pouco mais tempo, mas na medida que as big techs foram crescendo e entrando no sistema financeiro, acho que isso apareceu também. Existe algum direcionamento maior sobre como fazer esse equilíbrio ou essa incerteza em torno do que fazer com as big techs de forma geral cria uma incerteza também no equilíbrio das outras regulações para os outros agentes do setor? Essa acho que talvez seja a pergunta do milhão, porque isso vai em alguma medida direcionar como vai funcionar a regulação daqui para frente. A gente está num ciclo, e a gente mesmo falou sobre isso no último podcast, onde a gente está tentando facilitar a entrada, diversificar a inovação, tentando sair um pouco de uma dinâmica onde a gente é muito focado numa regulação que é baseada na instituição. Então o conflito que hoje em dia você vê crescendo em outros lugares do mundo é que você tem um conflito entre a regulação que é baseada na instituição e a regulação que é baseada na atividade. E isso vai passar por uma circunstância onde as próprias instituições regulatórias vão ter que se adaptar. O Brasil tem três reguladores que trabalham com serviço financeiro, não financeiro, mas que é agregado ao financeiro que é seguro. Então quando você olha para isso, será que eu preciso ter três órgãos reguladores? Será que o perfil de função não tem que mudar? Será que eu tenho que focar em regular banco ou regular a atividade financeira? Então a gente está numa etapa um pouco anterior, porque a gente está querendo, na verdade, facilitar a entrada de determinados perfis de instituição, não necessariamente bancos, mas fintechs, para poder começar a competir com os bancos tradicionais. Se esse processo for vencedor, você vai para um outro perfil de problema. E você não pode trocar o mesmo problema que você tem, de concentração hoje em dia em poucos bancos, para concentração também em poucas big techs. Então, como é que funciona? Acho que tem essa dúvida de saber como é que você transfere a atividade regulatória de um formato que é baseado nas empresas para um formato baseado, um perfil de empresa, para um formato que é baseado no perfil da atividade. A gente ainda está engatinhando, a gente está abrindo espaço para novas empresas. E eu acho que isso vai meio que coexistir. Você vai ter tanto sandbox como activity-based regulation durante um determinado tempo. E talvez, pelo resto da vida, vai ser esse o novo formato regulatório. Mas vai ter que ter uma mudança no regulador. O regulador vai ter que pensar de uma maneira diferente como é que ele endereça aquele tipo de problema que ele está identificando. Como não se tem ainda clareza, o mercado ainda está em muita ebulição e é difícil você regular uma coisa que está em transição. Acho que tem uma forma mais fácil de você fazer isso, que é por atividades laterais, como, por exemplo, proteção de dados. Acho que aí fica mais fácil de você identificar algum perfil de regulação que, de alguma maneira, se aplique a todas as atividades que são feitas por tipos diferentes de instituição. Acho que é nesse caminho que a gente deve seguir nos próximos anos. Legenda Adriana Zanotto